Sexta-feira, 21 de novembro, no programa Música no Cinema, uma homenagem a Martin Scorsese. Um cineasta que conquistou a simpatia do público por trabalhos expressivos como Tax Driver, Touro Indomável, A Última Tentação de Cristo, Os Bons Companheiros, O Aviador, O Lobo de Wall Street e muitos outros. Martin Scorsese respira cinema o tempo todo. O reflexo disso está na qualidade de tudo o que faz. Seus filmes, com as respectivas trilhas, nesta sexta-feira, 21 de novembro, em A Música no Cinema, um programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. A Música no Cinema, no ritmo que toca a sua emoção. Música no Cinema